Senhor, paz é instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que o leve o amor Onde houver ofensa, que o leve o perdão Onde houver discórdia, que o leve a união Onde houver dúvida, que o leve a fé Onde houver erro, que o leve a verdade Onde houver desespero, que o leve esperança Onde houver tristeza, que o leve alegria Onde houver trevas, que o leve a dor Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Compreender que ser amado Compreender que as amado Compreender que ser conciliar Compreender que serás cotton O que é isso?